Bom dia, muito bom dia a todos que nos acompanham aqui no nosso curso técnico, serviços jurídicos. Me chamo Lauro Nathel e estamos aqui com essa disciplina maravilhosa, uma disciplina muito, mas muito repleta de informações, é muita coisa para ser relembrada e eu costumo colocar esse muita coisa. Por quê? Porque é sempre muito bom estar recorrendo à história, recorrendo aos estudos antigos, fazendo um processo comparativo com os nossos dias. E ontem nós estávamos falando coisas muito bacanas, tipo hermenêutica, surgimento da hermenêutica, importância da hermenêutica, hermenêutica jurídica, aí falamos sobre interpretação, falamos sobre a questão de preenchimento das lacunas. E hoje nós vamos continuar nessa vibe bacana, cheia de informações, cadenciado, para você nos acompanhar, para depois você fazer esses pontos de reflexão. E óbvio, a todos os polos, já visualizando as questões de prova, tem muita gente nas redes sociais me perguntando sobre prova. Por isso nós estamos intensificando o modelo de resolução de questões. Então não perde no final da aula, sempre a gente tem aí 30 minutos, né meu diretor? Com resolução de questões as mais variadas possíveis. E obviamente, né, procurando sempre fazer esse processo de revisitar as habilidades. Tá bom? Então vamos pra cá. Hoje nós, ah, estudamos os elementos também, não foi? Muita coisa, professor, foi. Então hoje nós vamos também fazer essa viagem muito boa, tá? E aí eu começo a relembrar alguns tópicos, né? Primeiro tópico, você vai relembrar aí comigo, a questão da interpretação jurídica, né? Interpretação jurídica. Ela é uma atividade pela qual um jurista retira de uma fonte do direito o seu sentido normativo. permitindo, assim, resolver os problemas jurídicos, a lide, né? Sem interpretação, não há entendimento do que realmente é o direito. Então percebeu? Aqui o autor deixa bem claro a necessidade extrema de se ver o entendimento do que é a interpretação. A interpretação, ela vai usar lá das ferramentas da hermenêutica de modo a criar um entendimento através dos seus elementos, através das questões principiológicas, das questões conceituais, né? Você vai recorrer em várias camadas do direito as possibilidades para, num caso concreto, né? Ver a extensividade desse entendimento, né? Naquilo que a lei for omissa ou não albergar aquela relação, né? Você tem como recorrer a outras fontes de modo a sanar este problema e alcançar o direito propriamente dito. Ah, professor, então assim eu posso dizer que se faz a justiça. Muito bem, tá? Então, quando se fala nas fontes do direito, aí você vai lembrar, né? Que nós vimos outro dia que as fontes do direito, eles têm aí um posicionamento muito bacana, né? Eu posso dizer que as fontes do direito é onde eu vislumbro a origem, tá? A origem, o nascedor dessas questões envolvendo a questão do direito, tá? Então, fonte, olha o nome, é ali onde eu vou me assegurar, tá? Dessas questões para serem analisadas e vislumbrar o grau de profundidade onde nós temos que estar trabalhando, certo? Muito bacana. Então, vamos aqui um pouquinho mais adiante, tá? Interpretação jurídica. Nós vimos que temos que recorrer às fontes do direito, né? A fonte do direito. Professor, nós já vimos esse conteúdo. Sim, nós já vimos. Nós sabemos que a fonte do direito, gente, ela tem as suas raízes, né? De onde se cria. Então, nós temos aí a fonte material, nós temos a fonte formal, tá? Essa questão inerente é o processo de produção das normas, tá bom? Então, são fontes do direito. Por exemplo, professor, eu posso dizer que os costumes, isso, eu posso dizer que além dos costumes, eu tenho o que mais como fonte do direito. Bom, se você for observar, alguns estudiosos, eles costumam até dizer que dentre as fontes do direito, a pessoa pode se valer até mesmo da jurisprudência, da doutrina, né? Você já ouviu falar da analogia, da equidade, e nós estudamos aqui, dos princípios geral do direito. Então, tudo isso aqui são fontes, né? Das leis, tá? Então, você tem aí leis, costumes, analogia, jurisprudência, né? Em último patamar, você tem a equidade, né? Conforme nós visualizamos em alguns dispositivos, né? Inclusive, na própria Lindby, nós vimos lá, que ele fala sobre costumes. Nós vimos no parágrafo único, quando é que se pode fazer o uso da questão da equidade, tá? E respondemos questões envolvendo isso. Então, tá aí a primeira dica, tá? De revisão, ah, eu vou ver o que é a interpretação jurídica, eu vou ver quais são as fontes do direito, a caracterização, tá? Porque tudo isso, com certeza, vai estar aí presente em nossas provas. Vamos voltar aqui para a nossa telona, vamos lá. Basicamente, as pessoas vão dizer assim, ah, eu sei que tem tipos de interpretação jurídica. Então, a interpretação jurídica, né? Você pode se valer da interpretação autêntica, onde vai ter ali o mensleges, né? Você vai ter a interpretação doutrinal. Alguns interpelam por essa visão, né? De dizer que é apenas dois tipos de interpretação. Aí ele fala sobre a autêntica e a doutrinal. A primeira, que é a autêntica, né? Apenas, pode apenas ser realizado por um legislador, tá? Quando surge um problema autêntico. Só eles podem verificar a validade de uma lei e qualificá-la. Sendo por esta razão que a interpretação jurídica é um elemento chave para a fiscalização da constitucionalidade das leis, tá? Olha que legal aqui. Coloque essa informação, né? É um elemento chave para a fiscalização da constitucionalidade das leis. A segunda, que é chamada de interpretação doutrinal, tá? Ela pode ser realizada por qualquer pessoa dentro e fora da esfera do sistema jurídico, tá? E aí nós temos o justo lá no ano de 2009, na sua publicação. O que é a hermenêutica, né? Nós passamos ontem, em alguns momentos, falando sobre essas questões inerentes à hermenêutica, né? A hermenêutica, gente, é parte da ciência jurídica que tem por objetivo, o objeto, né? Do estudo e sistematização dos processos. Você vai dizer simplesmente isso. Nós vimos que a questão da hermenêutica, nós vimos que alguns autores dizem, é a arte de interpretar, né? Ela vai nos fornecer muitas ferramentas para que você possa ter uma alcançabilidade ainda maior, um alcance maior no quesito entendimento, né? A gênesis, né? A questão inerente ao que está além ali, tem a lei, e aí eu tenho como ter várias outras perspectivas de modo a alcançar o direito. De modo a salvaguardar esses direitos, os deveres, tá? E isso é muito bacana. Então, a hermenêutica jurídica é o ramo da teoria geral do direito, destinada ao estudo e ao desenvolvimento dos métodos e princípios da atividade de interpretação. Então, a interpretação, ela vai usar essas ferramentas para atingir o seu bem maior, né? Ele vai fazer com que aconteça, né? Olha que coisa fantástica, né? Massapê, muito bom dia. Massapê do Piauí, a unidade escolar é o Rafael Manuel da Costa, o professor mediador, doutor Marcos Rogério. Tudo bom, doutor? Então, olha, falando nessa questão, falou em hermenêutica, os senhores vão lembrar o quê? Ah, são ferramentas que vão propiciar a interpretação jurídica. Tá? Aí você vai ter que lembrar quais são os elementos da interpretação jurídica. Serginho, sempre mentalize isso. O que é a hermenêutica? O que é a interpretação jurídica? Sempre vai se fazendo esses questionamentos. Então, na aula de ontem, nós vimos que a hermenêutica, né? Ela é a arte de interpretar. Ela vai paramentar aquele intérprete da lei de várias ferramentas, ferramentas essas, que ele vai fazer uso para atingir o bem maior, né? Então, a finalidade da hermenêutica, enquanto domínio teórico, é proporcionar, olha o que eu estava dizendo para vocês, as bases racionais e seguras para uma interpretação dos enunciados normativos. Então, pronto. Agora eu já sei o que é, professor. Então, a hermenêutica, parte da ciência jurídica, que tem por objeto, estudo, sistematização dos processos, tá? Que devam ser utilizados aonde? Na interpretação. Para que essa interpretação possa ser realizada, de modo que seja alcançada da melhor maneira possível, tá? Professor, e a interpretação? Aplicar as regras que a hermenêutica sugere, tá bom? E aí você vai ter um melhor entendimento dos textos, o quê? Legais, tá? Então, gente, na aula de ontem, nós vimos os métodos de interpretação. Quais são os métodos de interpretação? Deixa anotado no teu caderno. Olha lá. Nós vimos que temos o gramatical, nós vimos o sistemático, nós vimos o histórico, nós vimos o teleológico, né? E vimos que a questão do teleológico em nada tem a ver com a questão religião, tá? Nós vimos, inclusive, o sociológico. E aí fizemos uma abertura para relembrar a questão das técnicas de interpretação jurídica. Então, se eu tenho os métodos da interpretação jurídica, que é gramatical, sistemático, histórico, teleológico, né? Teleológico, axiológico, sociológico. Você vai lembrar quais são as técnicas de interpretação jurídica. Você tem lá analogia, você tem costume, tá? Você tem princípios gerais do direito. Você tem a equidade e nós vimos em que momento, né, pode-se fazer o uso da equidade, tá? Nós já respondemos, inclusive, várias questões falando sobre esses itens. Então, fica aqui sacramentado que, com certeza, quem vai fazer uma prova no curso técnico de serviços jurídicos, né? Que vai fazer uma prova da nossa disciplina em introdução ao estudo do direito. É uma disciplina muito extensa, de extrema importância, uma disciplina propedeutica. Ela vai sedimentar, ela vai nos dar base para reconhecimento teórico, conceitual, de definição, de relação com o nosso tempo, de relação com as atualidades pertinentes à área jurídica, tá? É aqui onde você vai lembrar o que é que é uma lei, o que é que é uma norma, o que é uma sanção, tá? O que é ordenamento jurídico, o que é uma jurisprudência, uma súmula. É aqui onde nós vamos ver vários conceitos de estudiosos, doutos, de juristas renomados, falando lá da questão como é que eles enxergam o direito, qual é a importância do direito para a sociedade. Então, já é o caminho aí de resolução de prova. Então, para você que depois vai pegar a aula gravada, ver a reprise, vai anotando esse ponto a ponto e vai pegando as aulas dos slides e você vai ver até onde nós fomos, tá? Porque aqui, para o técnico, a gente tem que fazer um filtro, né? Eu não posso aqui estar querendo nos aprofundar, igual o bacharelado em direito, tá? Mas eu vou repassando aqui a base, de uma maneira qual a tua leitura fica equilibrada e quando você for ali trabalhar no meio, né? E você for, digamos, dar auxílio àquele que tem qualidade postulatória, você vai demonstrar que você tem uma boa base. E aí, com certeza, você conseguirá galgar êxito, né? Já tive aqui alunos da tarde me dizendo, professor, quando eu terminar o meu ensino médio, quando eu terminar esse curso técnico, o meu projeto de vida é passar no curso de direito. Posteriormente, eu vou passar no ADI. Eu digo, opa, olha os nossos amigos aí aparecendo. Então, essa é a funcionalidade maior. É acordar... Ah, eu não vou fazer um curso de direito. Mas acordar para a necessidade de se visualizar o direito na qualidade de um marco, né? Em nossas vidas, em sociedade. É como diz Miguel Reale, o direito é fato social. Ele surge a partir do momento, né? Das relações em sociedade. Essas relações que eu estou falando, elas são as relações que eu digo numa visão macro, tá? Então, nós vimos em vários momentos que o direito tem também esse poder, né? Ele vem nos orientando, ele vai norteando os caminhos em que a sociedade deva se comportar. Então, essa previsibilidade de conduta, ela é necessária para que tenhamos aí uma vida urbânica, uma vida na tranquilidade. Por diversas vezes, eu fiz, inclusive, uma pergunta para vocês, dizendo o seguinte, já imaginou se não existissem as leis? Alguns me responderam, isso seria um perfeito caos. E já imaginou se nós não tivéssemos, por um exemplo, tivéssemos a lei e não tivéssemos ali, dentro daquela norma, uma possibilidade de uma sanção jurídica? Não é? De nada valeria. Certo? Ah, se eu ver aqui, ninguém observa isso aqui, não vai ter nada se a gente ultrapassar essa limítrofe jurídica. Então, é para esse entendimento, para esses que ultrapassaram os limites, a limítrofe jurídica, é que se faz necessário o entendimento dessas ferramentas da hermenêutica. E é por isso que alguns doutos chamam de a arte de interpretar. A arte de interpretar. Então, quando você tem a interpretação, ela vai se fazer uso de métodos e ela vai fazer uso também das técnicas. Nós vemos os métodos, o gramatical, o sistemático, o histórico, o teleológico, o sociológico. E nós vimos também as questões técnicas da interpretação. Eu vou usar o quê para atingir esse grau de consciência jurídica? Ah, eu vou verificar as questões. Analogia, costume, princípios gerais do direito, e equidade. Bacana, gente. Até aqui estamos beleza, né? Vamos para o nosso próximo item. ontem, o que é que você vai aí colocar no slide 7. E nós temos aqui a Antônia Machado. Tudo bom? É, está falando ali sobre as caixueiras, né? Eu vi que estavam debatendo aqui. Cachoeiras lindas, né? Nosso país é repleto e nosso estado não fica atrás. Gente, mas qual vem a ser o conceito de hermenêutico? Ontem, nós vimos, né? Que, de acordo com a mitologia grega, esse nome, ele é iniciado fazendo alusão ao deus intérprete, né? Que é o Hermes. E nós vimos que, posteriormente, isso na qualidade das sociedades, né? Nas cidades, né? Nesse processo de organização entre pessoas, já nos anais históricos, nós observamos que, em vários momentos, eles apresentavam lá os seus intérpretes. E eles tinham aí, né, vários métodos. Por exemplo, há relatos que, na Grécia Antiga, nos templos, onde se fazia necessária a presença de um intérprete, de intérpretes, eles usavam até de algo um tanto quanto incomum, né? Eles abriam o ventre de animais mortos para dar o quê? Credibilidade, para dar uma segurança naquilo que eles diziam saber interpretar, né? E foi com a questão da hermenêutica religiosa, com os seus... Dentre eles, nós tivemos aí grandes estudiosos que marcaram toda uma vida na questão do direito. São Tomás de Aquino é um deles, né? Nós temos o Santo Agostinho e tantos outros que deixaram realmente uma marca indelévia. E aí eles amadureceram, os ilustres estudiosos, a necessidade de se desenvolver um conjunto de ferramentas que propiciasse uma interpretação mais apurada, tá? De modo a alcançar o real da norma. E aí eles tiveram aí a graça de desenvolver essa mesma linha de entendimento para a hermenêutica jurídica. Tudo bem? Então, uma das questões que você vai lembrar é a origem, a origem grega, hermenêutica, tá? É tida como filosofia da interpretação, sendo associada ao deus grego Hermes, que traduzia tudo o que a mente humana não compreendesse, sendo chamado de deus intérprete. Não é legal isso? Então, primeiro item, nós vamos sempre estar falando sobre essas questões inerentes à hermenêutica, né? E aí você pode dizer o seguinte, e a hermenêutica jurídica? Você vai dizer assim, menino, é o ramo da teoria geral do direito. Ela tem o objetivo, estudo e desenvolvimento dos métodos e princípios da atividade de interpretação. Pronto. Tá? É isso que você vai colocar na sua cabeça. Quais as técnicas de interpretação hermenêutica? Os métodos de interpretação são quais? Olha aí, nós vimos ontem. Gramatical, sistemático, histórico, teleológico, axiológico, sociológico. Nós vimos também os seus elementos, tá? Nós também vimos os seus elementos. O que é a interpretação? Interpretação jurídica, portanto, é a atividade cognitiva através da qual o intérprete encontra e confere conteúdo a determinado o quê? É enunciado jurídico com o foco, com o objetivo de resolver determinada questão. Então, criar uma solução concreta a partir de determinada disposição jurídica abstrata. Ó, criar uma solução concreta a partir de determinada disposição jurídica abstrata. Então, é extremamente importante. É extremamente importante. Aí, só para nós lembrarmos de algumas informações mais. Vamos lá? Quais são os tipos de hermenêutica? Aí você começou a verificar. Hermenêutica Bíblica, Filológica, Científica, Aplicada, Fenomenológica, Cultural, tá? Então, quando você estiver lendo, estiver se aprofundando na leitura e você observar esse nome hermenêutica em outros ramos, não vai se assustar não, tá? Então, tudo aquilo que exige um requinte de interpretação vai estar presente lá, a hermenêutica, e ao ramo ao qual lhe confere. Aqui no nosso estudo, nós estamos falando a todo instante da hermenêutica jurídica, tá? Bacana? Então, nós vamos aí agora um pouquinho, falar um pouquinho sobre as fontes do direito. Gente, você percebe a todo instante que essas ferramentas, elas são altamente necessárias para se ter um grau de solução, solução, mas de maior convencimento a atingir o direito real. Isso não é palavra minha, isso é de um grande estudioso. Mas, quando se fala na arte de interpretar, você observou que a interpretação, ela vai percorrer caminhos de modo a verificar a máxima de entendimento para a solução daquele problema jurídico. Aí, todo instante, nós estarmos falando em fontes do direito. Esse fontes implica em dizer a nascente, a gênesis, o início, né? É onde se encontra o direito. Então, fonte é tudo que dá origem, início, tá? Por assim dizer, fonte do direito, nada mais é, né? Nada mais é do que a origem do direito. Marca aí bonitinho. Colocando assim uma linguagem bem acessível para todos nós, porque é extremamente importante nós compreendermos e depreendermos, tá? Então, fonte do direito, nada mais é do que a origem, né? Origem do direito. As suas raízes históricas. De onde se cria. Então, as raízes históricas. Isso veio de onde, né? Olha só. De onde se cria. Então, estou falando de fonte material. E como se aplica? Quando se fala na aplicabilidade, tá? Quando se fala da maneira como se vai aplicar, aí você passa a falar da fonte formal. E nós vimos que vários autores, vários estudiosos, juristas, eles não chegam a um consenso. E aí eu trouxe para vocês, inclusive, aí, citações dos livros variados, dentre os quais Miguel Reale, né? Onde ele diz que a fonte histórica é nicho de uma outra ciência. E aí ele disse a sociologia. Que, por conseguinte, nós estávamos estudando, né? Uma época das escolas. E vimos ali a questão do justnaturalismo, do justpositivismo. E vimos os maiores pensantes de todas as épocas. E chegamos ali naquele período da França. E nós vimos ali os primeiros rabiscares da sociologia. Nós vimos a necessidade de ter a ciência sociológica para o estudo comportamental da sociedade. E isso se deu naquela questão do veio capitalista, onde aconteceu aquela demanda das questões industriais lá na Inglaterra. E aí observou-se uma grande concentração de pessoas para fins, né? Obviamente, de realização pessoal. E ali o direito, ele precisou recorrer a esta importante ciência. A ciência da sociologia. E como fez o uso daquela época até os dias de hoje. Daquela época até os dias de hoje. Então, se você observar, a cada leitura que nós fazemos, você vai sempre estar lembrando, ó. França, Inglaterra, Alemanha, né? Aí você, às vezes, vai ouvir civil law, como law, né? Você vai ouvir falar em direito, em dever. É tão tal que ele vai te dar um vocábulo em inglês para você entender melhor. Porque quando nós falamos direito aqui no Brasil, nós pegamos um pacote completo, né? Mas quando eu falo law, que é lei, e rights, que são os direitos, no inglês eu consigo desassociar. Eu consigo fazer essa divisão e fica melhor a compreensão. Então, você vai ver a questão do direito canônico. Não só nesse bloco. Você, aqui, no curso técnico de serviços jurídicos, você vai ter que sempre estar recorrendo à história e à evolução da sociedade para você poder entender a evolução do direito enquanto ciência. E isso você vai ver mesmo em disciplinas mais específicas. Para que é uma disciplina mais atuante no nosso dia a dia do que a questão do direito processual civil, do direito civil, do direito constitucional? E isso tudo faz parte aqui da grade de estudo. É introdução? É, mas não deixa de ser interessante. Você vai ver que nós, enquanto sociedade, nós respiramos o direito. É por isso que nós vimos em aulas outras que os grandes estudiosos dizem que a sociedade está para o direito assim como o direito está para a sociedade. É de extrema importância nós compreendermos isso. Porque a partir do momento que a sociedade entender a questão dos seus direitos, dos seus deveres, aonde e como fazer valer, nós vamos deixar de ouvir situações que nem ah, essa lei não funciona, ah, a lei é só para a gente que tem dinheiro. Eu acho que você aí na sociedade, você que está me ouvindo agora, já deva ter até mesmo usado essa informação e que não procede. Não é, doutor Marcos Rogério? O direito, ele está para todos nós, independente de cor, independente de credo, independente de raça, de termos ou não termos dinheiro. O que falta à sociedade brasileira é mais conhecimento nessa área. Às vezes você tem um direito e às vezes você observa que a pessoa nem sequer se apercebe disso. Ela dizia, eu nem sabia que eu tinha esse direito. Entende? Então, hoje, é necessário fazer o que vocês estão fazendo. Ir atrás da informação. Então, isso é louvável. Parabéns a cada um de vocês. E a gente realmente vê que tem tudo para nós termos um futuro com outros valores. E isso é representado através dos alunos, de todos nós, porque eu sou também aluno. Eu sou um eterno aprendiz. Tá bom? Então, vamos para cá, senhores. Então, nós vimos aqui uma informação legal. Ele disse assim, bem claro, né? Que as fontes do direito, de uma maneira bem direta, ele dividiu aqui em fontes material e fonte formal. Então, o processo de produção das normas é a fonte formal. Você pode até colocar que o processo de produção das normas é a fonte formal. Então, quais seriam mesmo, professor, as questões das fontes do direito? Eu já coloquei aqui para vocês, nem bateria em cabeça. Então, questão de prova. Perguntasse para vocês como é que eu poderia classificar, você iria dizer, olha, fonte material, fonte formal. A material é a raiz, é o nascedor. E a formal é como se aplica. Certo? Aí você vai ver que eu posso chamar de fonte do direito as leis, os costumes, jurisprudência, doutrina, analogia, princípio geral do direito, equidade. Então, é a primeira coisa que você tem aí que fazer esse balancete. Você vai dizer assim, menino, eu posso dizer que são fontes do direito, né? Leis, costumes, jurisprudência, doutrina, analogia, princípio geral do direito e equidade. Se fosse uma questão de prova, e aparece, aparece muito, senhores, tá? Ele vai te dar um texto introdutório, um texto onde você vai usar como referência e ele pode pedir, inclusive, dentre as fontes do direito, qual o texto se refere. Você vai ter que lembrar, né? A conceituação, a definição de lei, de costume, de jurisprudência. Então, tá aí uma dica, né? Então, Miguel Reale, que é conhecido como pai do Código Civil de 2002, ele diz que as fontes do direito são os fatos jurídicos. Ele gosta de se dar assim, são os fatos jurídicos de que resultam as normas, não sendo objetivamente a origem da norma, mas o canal pela qual esta se torna relevante. Esse doutrinador, ele se referia as fontes do direito dessa forma. Ele diz que as fontes do direito seriam os modos de formação e revelação das normas jurídicas. É o ponto de partida para a busca da norma. Certinho? Então, professor, eu posso dizer que os costumes, que é o primeiro que está sendo citado, os costumes ali, depois das leis. Lembra que nós falamos que os costumes, se tratam daquelas práticas realizadas de forma contínua, reiterada, de determinados grupos de pessoas. Essas práticas, elas são realizadas de forma reiterada, contínua e tidas como obrigatória pela sociedade. Aí, ela passa a ser chamada de costume. Nesse dia, eu falei para vocês sobre uma prática, um costume, que nós brasileiros temos de trabalharmos por um exemplo com, vamos supor, um cheque. Nós vimos que o cheque, ele é uma ordem de pagamento. Você chega, aqui, o cheque desempreenchido, no caixa, ou deposita, e está lá. Se tem que ter um saldo, obviamente, se não tiver, ele vai ter margem do seu cheque especial, enfim. Até então, surgiu uma prática genuinamente brasileira, que era a questão de pós-datar, é o cheque pré-datado, como a gente fala. A questão do pós-datar. Passou muito tempo, gente, para que um legislador tivesse essa visão de, para que esse costume tivesse mais segurança jurídica, ele teria a sua a sua prática positivada. E aí, nós vimos a súmula, que deu aso a olhar com os olhos da segurança jurídica. Passou muito tempo isso. Então, como é dado esse nome dessas práticas, ah, professor, então, estou falando aqui de costumes, eu consigo me lembrar do direito consueto ordinário, tá? Então, são esses pontos que os senhores vão ter que estar lembrando para o embasamento de prova, tá bom? Então, quando ele falou aqui, ó, costume, ele está dizendo, ó, o costume, ele tem que ser uma prática reiterada, ele tem que ser uma prática contínua, tá? e que a sociedade veja na qualidade essencial, obrigatória, tá? Aí ele é chamado de costume e aí também passa a ser fonte do direito, tá bom? Professor, mas eu vi outras coisas ali também, ó, eu não me lembro, por exemplo, que é jurisprudência. Nós vimos que jurisprudência, senhoras, é aquele conjunto de decisões e entendimentos que os tribunais têm acerca de um tema, tá? É uma espécie de histórico, gente, das decisões tomadas pelos tribunais sobre temas semelhantes que apontam para uma mesma direção. É a jurisprudência, né? Professor, e equidade? Bom, o dicionário Micaelis fala que equidade pode ser definida como uma justiça natural. Disposição para reconhecer imparcialmente o direito de cada um. Significa reconhecer que todos precisam de atenção, mas não necessariamente dos mesmos atendimentos, tá? E doutrina? Você está vendo ali, doutrina, né? Nós vimos assim, durante os nossos estudos, olha, doutrinador fulano de tal, né? Pois bem, já a doutrina, senhores, ele é aquele conjunto principiológico de princípios, tá? De ideias, de ensinamentos, aí a doutrina de autores e juristas, que no caso servem de base para o direito. Então, por isso que cada advogado, cada juiz, tem aquelas bibliotecas bonitas, não tem? Muito provavelmente ali o doutor Marcos Rogério, lá de Massapê 2, ele deve ter lá os seus livros, né? Assim como eu, tenho assim, muito ciúme dos meus livros. São livros realmente, né? De um valor muito interessante e você tem que estar completamente atualizado, né? Uma coisa que não nos pode faltar é leitura. Obviamente, ter boas coleções doutrinárias, né? Ter bons livros, fazer aí parte, integrante de bons sites jurídicos e a consulta, ela é perene, porque cada lide, cada caso é um estudo. Você tem que se aprofundar naquele estudo e aí você se aprofunda nas fontes do direito, você vai se aprofundar na interpretação, você vai procurar a hermenêutica, você vai atrás sobretudo, não é? Da doutrina, da jurisprudência, das súmulas, das súmulas vinculantes, tá? Você faz uso dos princípios, do princípio geral do direito, tá? Você procura da melhor forma possível a manutenção do direito para aquele problema, para aquela situação em concreto. Então, a doutrina por si só, ela pode ser dita assim, esse conjunto de princípios, conjunto de ideias, esse conjunto de ensinamentos destes autores, destes juristas, que vão servir de base e que influenciam e fundamentam as decisões judiciais, meu povo. É fonte do direito, Ela é fonte do direito, ela serve de interpretação das leis, ela fixa diretrizes gerais das normas jurídicas, tá bom? Você pode procurar isso, por exemplo, lá no artigo 4º da LIC, você pode verificar isso lá no artigo 108, do CTN, e nós já vimos aqui também os vários momentos onde nós vimos o que é LINDB, o que é LIC, o que é CC, o que é CDC, o que é CPC, o que é CP, o que é CPP, tá? Por quê? Porque você vai ter que se habituar a essas nomenclaturas, essas siglas, né? Vamos mais adiante, senhores. Então, sim, professor, posso dizer que fontes do direito, ela é uma expressão utilizada no meio jurídico para se referir aos componentes utilizados no processo de composição do direito. Enquanto conjunto, olha que palavra linda, sistematizado de normas, com sentido e lógica próprios, disciplinador da realidade social de um Estado. Em outras palavras, as fontes são as origens do direito, a matéria-prima da qual nasce o direito, tá? São utilizadas como fontes recorrentes do direito, as leis, terminamos de ver, olha aqui, o costume, a jurisprudência, equidade, doutrina. Você pode ler inúmeras obras e você vai perceber as mesmas orientações, tá? Leis, senhores, são, olha lá, leis. O que são as leis? Vamos lá? São as normas ou o conjunto de normas jurídicas criadas através de processos próprios estabelecidas pela autoridade competente. Vamos relembrar que costume é a regra social derivada de prática reiterada, generalizada, prolongada, o que resulta numa convicção de obrigatoriedade. Lembra lá quando nós estávamos falando em consuetudinário, né? De acordo com a sociedade e cultura em particular. Olha lá o destaque para jurisprudência. Ó, jurisprudência. É o conjunto de decisões sobre interpretações de lei feita pelos tribunais de determinada jurisdição. Equidade, professor, eu tinha curiosidade de saber o que é. Aqui, ó, já deixei pra você no ponto. É a adaptação de regra existente sobre situação concreta que prioriza critérios de justiça e igualdade. Doutrina. Doutrina. É a produção realizada por pensadores, juristas e filósofos e filósofos do direito concentrados nos mais diversos temas relacionados às ciências jurídicas. Tá? Gente, vocês vão se deparar com inúmeras visões. Cada autor, cada estudioso tem uma visão e ele vai passar, mas você consegue verificar a essência. Tá bom? Eu dei como sugestão aqui. Obviamente, num caso de prova, eu vou ter que seguir esse script porque eu quero que você se dê, obviamente, ao ponto de reflexão e consiga maximizar esse conhecimento. Certinho, gente? A nossa disciplina é cheia dessas definições, conceituações. Passamos a verificar a existência das correntes majoritárias, minoritárias e as duas devam ser sempre muito bem ponderadas e observadas. Professor, e tem classificação? Tem várias, né? Nós podemos ver que as fontes têm várias classificações que sirvem. Elas podem ser voluntárias e involuntárias, materiais ou formais. As formais, por sua vez, podem ser imediatas e imediatas. Quanto às fontes voluntárias e involuntárias, o critério de distinção é a forma e processo como se exteriorizam essas regras. Como fontes voluntárias, como fontes voluntárias, nós temos as leis resultantes de um processo formal, legislativo, intencional e criam regras para o direito. já a fonte falada involuntária é a que não traduz um processo intencional de criação do direito, ou seja, cria involuntariamente direito. Exemplo perfeito dessa modalidade é o próprio costume. Não tem lá a sua previsibilidade, mas devido à prática constante, à prática reiterada e tida como essencial, obrigatória por uma sociedade, ela passa a ser vista na qualidade de consultoria da fonte do direito. Olha aí a amplitude. Se você observar dentro mesmo da Constituição, da nossa Constituição Federal, nossa Carta Maior, tem lá um artigo que me falha a memória agora. Veja aí, meu diretor, se é o artigo 231 da ACF que fala sobre os índios, tem lá costume do povo indígena, as tradições, só para vocês terem uma ideia, adentro da nossa Constituição, ela procura salvar, guardar a todos nós. Procura salvar, guardar a todos nós, é isso? Pronto, olha lá, costume, extradição, é o artigo 231 da nossa CF, da Constituição Federal Brasileira. Olha a importância de se levar em consideração as fontes do direito, olha a importância que se consegue ver, o artigo 231, são reconhecidos aos índios, sua organização social, olha lá, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a união de marcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens, própria letra da lei, a CF, muito obrigado, meu diretor, olha que legal, viu que o nosso ordenamento jurídico, ele deixa bem claro o seu grau de respeitabilidade para com as tradições, para com o costume, e aqui deixa sua marca indelével nesse sistema lindo que é o sistema jurídico brasileiro. O conceito de fonte material, meu povo, o que seria, professor? A fonte material, o que seria essa fonte material? Ela está relacionada ao organismo dotado de poderes para a elaboração de leis. Por exemplo, o artigo 22 da Constituição Federal estabelece que a união é a fonte de produção do direito penal. O que quer dizer que os estados e os municípios, eles não detêm o poder de legislar sobre a matéria. nós vamos perceber isso lá no estudo de introdução ao direito constitucional e depois nós vamos replicar essas informações nas outras ramificações que vocês vão ver durante o curso, que nós temos a competência e aí nós temos competência municipal, competência estadual, competência federal e vocês vão ver que tem ali momentos que eles se unem. Vocês vão ver isso claramente e aí nós vamos ver em que momento isso acontece. Fontes formais, o que seriam as fontes tidas como fontes formais? Vamos lá? São aquelas pela qual o direito se manifesta. As fontes formais imediatas são aqueles fatos que por si só são fatos geradores do direito como, por exemplo, as normas legais. As fontes tidas como formais imediatas são os costumes, os princípios gerais do direito, a jurisprudência, a doutrina. no artigo 4 da lei de introdução ao Código Civil, olha aí o nome LIC, temos que quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com analogia, os costumes, princípios gerais de direito. Olha aí a orientação do próprio código. E isso é de extrema importância. gente, finalizando o primeiro momento de nossa aula, nós vamos juntinhos até meio-dia e 20, com muito mais informação e temos muitas questões a serem resolvidas ainda no dia de hoje. E a dica, procure rever esse slide, reveja a aula, tem muito, mas muito material para você ver e ele foi feito desse tamanho com o propósito de fazer com que os alunos revisassem. É rapidão, nosso break. E um filme e o e o E e e o público e o